Método raiz aqui, ó. Folha de sulfite. Método raiz. Aqui é o seguinte, é método raiz mesmo. Nós anotamos a pergunta e eu vou te falar. Com essa letra que parece mais de japonês do que... Letra de médico, né? Que é raiz, mas a gente economiza até isso. Agora, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero saber o seguinte, André. Quais a... Aqui é na lata. Mas quem perguntou? Vamos valorizar o nome das pessoas, hein? Vamos valorizar o nome aqui, mas antes de fazer a pergunta da pessoa, eu quero saber o seguinte, quais ações você, André Dias, tem comprado agora? Ai, Carol, eu tenho muito a questão da técnica... Erlo? Eu tenho muito a questão da técnica do rebalanceamento de carteira. Então, eu me baseio muito nisso para fazer minhas compras, né? Quando eu vejo que algumas ações minhas ficaram para trás frente às outras ações, é aí que eu compro. Então, quem está na minha comunidade, eu sempre posto, mostro minhas compras e vendas. Eu faço muitas compras. Eu não compro uma ação, assim, pontual. Eu faço várias compras quando eu vou às compras, né? Então, eu sempre pego as que ficaram para baixo. Poxa, eu comprei bastante elétrica nas últimas semanas. Comprei banco, comprei Bradesco, comprei Itaúsa, comprei Eng, comprei Transmissão Paulista, comprei um pouquinho de Taísa, comprei Sanepar, que está barata, nós vamos falar. Eu vi que tem perguntas aí sobre Sanepar. Então, é isso, Carol. Venho comprando baseado no meu rebalanceamento. Não, André, quando eu vou às compras, tipo, parece shopping. Tipo shopping, eu pego as sacolinhas e vou embora às compras. Não, e o pior é que ele põe no Telegram um carrinho. E eu fico ansioso, meu. Quando eu acordo e vejo que a bolsa está caindo, pelo contrário, muita gente fica triste. Meu Deus, a bolsa vai cair. Eu já fico ansioso. Eu falo, ai, meu Deus, o que eu vou comprar hoje? É tipo como se eu tivesse indo comprar roupa, sabe? Eu sempre que você me liga, né? Eu falo, ai, Jesus, a bolsa acordou, acordou, acordou. Tipo a mulher, quando vai comprar sapato, sabe? Que ela quer comprar aquele sapato bonito, que ela se preparou o mês inteiro. É tipo eu, quando acordo e vejo que a bolsa está caindo. Eu falo, meu, caraca, Bradesco está em promoção. Caraca, a elétrica está de graça. Meu, essa ação que eu gosto. Putz, eu já fico esperançoso para a bolsa abrir logo ali, 10h30, já estou colado na bolsa e pá. Boas compras, meu. Boas compras. Agora, vamos lá. Essa pergunta aqui é batata. Não tem jeito. O Paulo perguntou o seguinte. Carol e André, vocês investem na Oi? Então, Carol, eu não invisto na Oi, tá? Mas eu também não acho errado quem investe. Eu não vou ser o... Eu ia falar o Crápula. O Paulo antigo, de novela antiga, da década de 80. Eu não vou ser o cara que vai chegar e falar, pô, investir na Oi é errado. Eu não acho que é errado. Mas a gente teve um convidado que veio aqui, muito legal também, gravou com a gente o Luan Onofre. E ele falou, pô, faz parte da minha carteira, que é, como é que ele fala? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, né? E tá lá no tiro, porrada e bomba do Luan. E eu acredito que é isso. É aquele 1% vagabundo que você tem na carteira. Não aconselho ninguém a ter 10% de Oi na carteira. Eu acho que é doideira isso. Mas se você tiver aquele 1% ali, falando, pô, a empresa pode dobrar, se tudo der certo, se a empresa conseguir levar em frente os projetos que vem traçando, pode ser que dê bom. Mas é uma empresa muito endividada. Então, eu tenho como conceito, cara, eu não investi em empresas endividadas, em empresas que vêm dando prejuízo. Eu não gosto de ser sócio de uma empresa que dá prejuízo. Então, por esse motivo, eu não invisto em Oi. Só que tem pessoas que acreditam que ela vai vingar, vai viralizar, vai trazer bons retornos, enfim. E é uma ação que o pessoal gosta, né? É, a torcida é organizada. A Oi, ela tem camisa, tem tudo. Agora, porque se subir, vai ter gente milionária. Porque tem muita gente que gosta da Oi mesmo, veste a camisa e tudo. Eu não sei se a Oi deu algum presente pra eles, porque assim, a Oi, ela é muito falada. Agora, Carol, você investiria na Oi a 1 real? Não, não investiria agora. Por quê? Eu acho que a Oi, André, ela tá passando uma recuperação judicial. Eu torço muito pra que a Oi supere tudo isso, mas ela tem uma dívida grande. E mais do que isso, ela não vem apresentando bons resultados. Ela não tá conseguindo, com o fluxo de caixa, pagar o que ela deve. Então, é uma empresa que não faz sentido. Ela veio caindo muito. Depois que ela teve um problema de governança corporativa, a Oi caiu muito. Ela veio despencando o valor. Chegou a valer 44 centavos. Então, você acha que hoje, mesmo no preço que ela tá, você não compra? Não, não compraria. Agora, tem um porém. A Oi é aquela famosa 50-50. Você sabe o que é 50-50? Por quê? 50% pode dar certo e 50% pode não dar. Aí é aquele 1% vagabundo, né? É, porque a Oi, ela pode dar certo. Pode dar muito certo. Se ela conseguir... Mas se não der certo. Mas se não der, os outros 50%. Entendeu? Então, se você sabe disso, tem ali a posição, mas sabe, né? A posição na carteira, mas sabe. Deixa lá. Não tira nada. Não vai nem nem. É aquilo. Você tem consciência que é um ativo de risco? Você tá preparado? Você vai dormir bem com isso? Você vai encostar a cabeça no travesseiro e saber que é uma ação que pode até virar pó? Porque se ela falisse de vez, ela chegou prestes a falir, seu dinheiro pode virar pó, como já aconteceu com outras empresas. Se você tá consciente disso, eu acho que é ok. Mas você não pode investir um patrimônio, né, Carol, maior do que o seu psicológico aguenta, né? Não. Então, eu acho que é um ativo de risco de risco de risco de risco de risco de risco.